Música Promoção Sonho de Natal da sua TV Ouro Vivo Vários sonhos de Natal estão sendo realizados nesse nosso programa especial de Natal E nós estamos aqui na Banca do Jaime, aqui na Praça do Mercado Central Porque o nosso amigo Jaime, o pessoal da Banca do Jaime, também nosso parceiro Está nos ajudando a realizar mais um sonho Dessa vez nós vamos realizar o sonho da Marinete Magalhães Lá da rua Wilna Bezerra, número 83, no bairro Mutirão Ela escreveu pra gente dizendo o seguinte Coutinho, eu gostaria de ganhar no dia de Natal uma ceia de Natal Com fé em Deus eu vou ganhar, porque esse é o meu sonho Então graças aqui à Banca do Jaime, nós vamos realizar o sonho de Natal Da Marinete Magalhães, lá da rua Wilna Bezerra, número 83, no mutirão Está aqui ó, já tudo preparado, inclusive com champanhe, tem panetone Uma ceia de Natal aí, bem legal, já preparada pela Banca do Jaime Frutas e Verduras, aqui na Praça do Mercado Central Fazendo aqui essa doação na nossa campanha, um sonho de Natal E agora, nós vamos chamar o nosso companheiro Tony Maranhão Que vai estar lá na Wilna Bezerra, realizando essa entrega de mais um sonho de Natal Alô Tony Maranhão, é com você Isso mesmo Coutinho, eu estou aqui na rua Wilna Bezerra, no bairro Mutirão Conforme você já falou, nós iremos conhecer agora Quem é então a ganhadora dessa cesta de Natal Que é uma ceia de Natal que ela escreveu e pediu E vamos realizar o sonho Vai ser entregue então aqui na rua Wilna Bezerra, no bairro Mutirão E você vai acompanhar agora Agora, nós estamos chegando aqui na casa da Contemplada Ela que é o número 83 Essa casa aqui Vamos ver se tem alguém em casa Vamos bater palma Olá, boa tarde Aqui é a casa da Marinete Marinete Magalhães, ela se encontra? Queria falar com ela Marinete Magalhães Bem, nós já encontramos a casa da Marinete Magalhães Aqui número 83 Já estou ouvindo aqui ela dizendo que é já que sai Nós já vamos adentrar A residência para conversar com ela, com a Marinete Vamos entrar, Sandro Vamos conversar com a Marinete Você é o que dela? Fora dela Fora dela Muito bem Nós temos aqui uma surpresa para a Dona Marinete Boa tarde Tudo bem com a senhora? Agora está bom Então vocês estão aqui Graças a Deus, né? Dona Marinete, eu recebi essa cartinha aqui na televisão A senhora disse Coutinho gostaria de ganhar um dia de Natal, uma ceia de Natal Com fé em Deus vou ganhar, esse é o meu sonho E o seu sonho foi realizado, o seu sonho foi atendido Vejo que a senhora está emocionada É, o que eu não esperava, né? Mandei a cartinha, mas tem outras pessoas que mandam também, né? Mas eu agradeço muito, primeiramente, o meu Deus e vocês Que... Vejo que a senhora ficou surpresa Surpresa, aham, eu fiquei mesmo A senhora escreveu confiante? Foi, confiante Hoje mesmo, na hora que eu estou assistindo o Jornal de Gaita Quem é que vai ser a realizada? Será que não vai ser eu? Eu disse aqui com a minha nora, eu comentando, né? Aí o Joel, você olhou pra mim, meu menino Mamãe, será? Eu disse, não sei Mas como foi que aconteceu? A senhora estava assistindo o Jornal, aí viu falar da promoção Porque o Jornal aí do Coutinho Ah, eu não perdo Nenhum dia, só se eu estiver viajando Porque eu gosto muito desse programa dele A senhora gosta da nossa programação? A gente adoro Gosto demais Eu até disse assim, se eu ver o Coutinho Eu vou dizer pra ele que ele é o meu ídolo Do jornal aí Não, agora sim também eu vou ficar com inveja, viu? Cochinha Certo, dona Marinete Mas eu estou brincando, viu? É só um momento de descontração Tempo de Natal Momento de se confraternizar com a família E nada mais do que esse presente aqui Que a banca do Jaime está ali doando Essa sexta de Natal Com tudo Panetone Bombões Garoto Até champanhe Olha só que coisa chique, hein? Olha, que chique Que eu nunca participei, meu irmão Nunca Pela primeira vez Do anseio de Natal Sempre era o meu sonho Tá certo, olha Daí a minha condição pouca, né? Eu nunca tive assim Pra comprar Pra me reunir com a minha família Não E agora Deus, ó Agora sim A senhora mora com quem aqui na casa? Eu moro com meu filho e minha nora Então só vocês três? Só nós três Só nós três Uma ceia do Natal está garantida Está garantida Em nome de Jesus Muito bem Então a senhora recebendo aqui Que a senhora faça um bom uso Com a sua família E só pra finalizar Eu gostaria de lhe desejar Um feliz Natal Um ano novo cheio de paz A TV Ouro Vivo Se alegra Em fazer Não somente a senhora feliz Mas como várias pessoas Que estão participando Da nossa promoção E deixar o microfone À sua disposição Pra senhora deixar a sua mensagem A todos os pedreirenses E também ao continho Que está lhe assistindo É, eu agradeço primeiramente a Deus Como eu já falei E desejo um feliz Natal Para todos os pedreirenses E pra o Coutinho E vocês que fazem o J9 Muito bem Toda a equipe Então pra senhora Feliz Natal Tudo de bom E que a senhora faça Então bom uso E quem sabe nós também Vamos vir aqui participar dessa ceia Que Deus abençoe Que ele tenha venda bastante Que Deus abençoe ele Obrigado Natal todo dia Natal Natal todo dia O Coutinho Que Deus abençoe ele E aí